Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vou falar de Homem-Aranha, A Volta do Sexteto Sinistro, mais um volume da coleção Marvel Vintage. Aproveitei pegar algumas aqui para a gente fazer um comparativo e relembrar como que anda essa coleção, mais detalhes depois da vinheta. Então vamos falar aqui da coleção Marvel Vintage, especificamente um pouquinho do Homem-Aranha, A Volta do Sexteto Sinistro, que é o volume mais recente. Mais uma edição dessa coleção em capa dura, reunindo as edições de The Amazing Spider-Man de 334 a 339, 144 páginas ao preço de R$57,90. Essa coleção Marvel Vintage tem aí a proposta de resgatar alguns títulos dos anos 80 e 90 e nesse volume nós vamos ver o Homem-Aranha de Eric Lassen e David Micheline. É uma história de reunião de elenco de vilões típica dos anos 90. A gente tem aqui um Dr. Octopus decidido a remontar o Sexteto Sinistro, com os tradicionais vilões do Homem-Aranha e enquanto essa iniciativa do Dr. Octopus vai acontecendo, a gente vai vendo um desfile de vilões e de super-heróis, típico de histórias mesmo noventista, onde os personagens faziam pontas nas histórias uns dos outros para dar aquela ideia de coesão no universo Marvel. A vida do Homem-Aranha está ali, de certa forma, numa fase estável. Ele está casado com a Mary Jane que começa a fazer sucesso. Em contrapartida, Tia May está namorando um idosinho, um senhor chamado Nathan, e que esse é um senhor cadeirante bastante debilitado. Então, enquanto lida com os vilões, o Peter é obrigado a lidar também com esse novo, essa nova fase da Tia May, esse relacionamento dela, que vem provocando algumas preocupações nele. Então, o David Micheline, por mais que ele está desenvolvendo uma história de ação, com a arte daquelas que ficou marcada pelas poses exageradas do Aranha, a arte do Eric Larson, ele tenta jogar luz também na vida pessoal do Peter Parker, tenta desenvolver um drama ali com a vida, a carreira profissional da Mary Jane, que está começando a lidar com a fama. Ao mesmo tempo, a gente vê uma Tia May bastante envelhecida, como poucas vezes ela foi demonstrada dessa forma, já com aparência ali de ser uma senhora octogenária, diferente da atualidade, onde ela está um pouco mais jovem, um pouco mais altiva. A gente já viu aí no Marvel Saga, a Tia May estava junto com o Homem-Aranha morando lá na Torre dos Vingadores. Nessa história, a gente tem uma história de convocação. O Dr. Octopus tem um grande e mirabolante plano de conquista mundial, e ele usa esse argumento de ter um plano infalível para reunir de novo uma equipe e tentar combater o Aranha. Na verdade, o combate ao Aranha é algo que é forçado pelo roteiro. O Aranha e o Peter Parker estão sempre no lugar onde está tendo os ataques, estão coincidentemente envolvidos nas situações. Então, chega a ser até meio forçado, mas a gente entende por ser uma história de outra época, a dinâmica se dava narrativa dessa maneira. Então, não é uma história espetacular, um clássico do Aranha, mas é uma história que se fosse um filme, um arco que se fosse um filme, seria um filme de ação para passar aí na sessão da tarde, com boas cenas, boas histórias, mas com um final bastante previsível. E essa é a proposta da coleção Marvel Vintage, resgatar bons arcos, resgatar boas histórias dos anos 80 e dos anos 90 para a gente poder reler agora. Eu já fiz review aqui no canal dessa do Demolidor, Amor em Vão, muito boa, tem o potencial de completar aí uma fase importante do Demolidor, do David O'Neill, do Frank Miller, David Maducelli, com a arte do John Buscema, mas saiu também uma menos clássica, que é a do Wolverine Gambit, Vítimas do Jeff Loeb, uma história no mínimo curiosa, mas que também já ganhou review aqui no canal, e que deixa bem claro que não é a preocupação dessa linha Marvel Vintage escolher os grandes clássicos da Marvel para republicar, não, é para trazer histórias de arcos e minisséries dos anos 90, dos anos 80, que tem algo a acrescentar no que está acontecendo agora, de repente no momento atual dos personagens. Essa aqui, para mim, ao meu ver, é o melhor volume dessa coleção, o volume do Wolverine Destrutor Fusão, não só por reunir meu personagem favorito, mas também por ter sido um resgate realmente, porque é uma história que estava aí há pelo menos 30 anos, fora de catálogo das bancas e livrarias brasileiras, e a arte merecia muito ser republicada, o roteiro também é muito interessante, um roteiro que explora bem a questão da Guerra Fria dos anos 80, então é o meu volume favorito até agora, desta coleção Marvel Vintage. Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, e agora eu deixo a bola com vocês, vocês estão fazendo a coleção Marvel Vintage, gostam dos títulos, gostaria que algum título em especial fosse republicado aqui? Falar de gibi é sempre bom, esse foi o vídeo de hoje, forte abraço e até a próxima!